Liberou, rapaziada! Finalmente o desafio que todo mundo queria. Liberou de como você pode pegar a skin grátis aqui do evento Caçada de Orda, rapaziada. Nesse vídeo é um passo a passo de como você pode desbloquear essa skin. Lembrando que eu vou te dar as melhores dicas pra você pegar e finalizar esse evento muito rápido. Vou te mostrar uma estratégia muito boa, um drop maravilhoso, que você consegue completar esse desafio muito, muito, muito rápido, rapaziada. Então se eu te ajudar, deixa o like, se inscreve no canal, acompanha o vídeo do começo ao fim pra você pegar todas as dicas. E é isso, bora pro vídeo! Camisas de filme, jogos, séries e muito mais na onça estampada. Olha essa camiseta incrível do MW3 pra você comprar de presente pra si mesmo ou pra sua família. Dá uma olhada no link da descrição na loja da onça estampada que você não vai se arrepender de comprar uma camisa insana lá. Bem-vindos ao canal Gaborg, meu nome é Guilherme e, rapaziada, já vamos começar aqui. Evento Caçada de Orda. Finalmente, rapaziada, o evento Caçada de Orda foi completado, né? Ele chegou aqui pra gente. E é o seguinte, pessoal, a gente tem aqui alguns desafios, beleza? E, mano, sério, eu achei um drop maravilhoso pra vocês conseguirem fazer isso em, mano, pouquíssimas partidas. E se duvidar, até em uma única partida, beleza? Então bora lá pra você pegar esse desafio bravo. Primeiro desafio, rapaziada, nada mais é nada mais do que pegar 5 mil ossos, beleza, rapaziada? Ossos nada mais nada menos são aqueles itens que dropam em qualquer baú. Bom, rapaziada, os ossos nada mais nada menos são esses itens brancos aí que dropam de qualquer baú, beleza? É só você começar a abrir baú, caixinhas, né, que você vai ganhar eles a roda. Então é um desafio que você não precisa se preocupar e não tem um modo específico que você precisa seguir. Então só joga aqui pra cumprir esse desafio muito de boa. Na minha dica é, pra você cumprir esse desafio, somente joga. Não importa o modo, você vai conseguir esses ossos muito fácil, sem precisar ficar correndo atrás deles, beleza? Então é isso, essa é a primeira dica, se for pra pegar os ossos, só joga e não se preocupa com eles que uma hora você completa, mesmo sem perceber. E depois que você pegar, né, cada ossos que você pegar, né, você ganha algumas recompensas, né, dependendo da quantidade de ossos que você pegou, né, na questão do multiplayer zombies, beleza? Essas recompensas aqui são somente para o multiplayer, por isso que é muito fácil pegar os ossos, então, simplesmente, se você não tem o multiplayer, pode totalmente ignorar isso daqui. O primeiro desafio já é outra coisa, rapaziada, consiste nada mais nada menos em pegar crânios de zumbis blindados, né, que vão spawnar nos baús e nas caixinhas de seringa e também bolsas. Já os crânios, rapaziada, é o seguinte, eles são um pouquinho mais raros de você achar, né, nesse baú que eu abri, ele dropou um crânio de zumbi blindado. E, rapaziada, por que que esse crânio, ele é mais complicado? Porque ele é mais raro, beleza? Ele só vem, né, em baús, né, baús, né, caixinhas de seringa, né, de seringuinha e também de bolsas, pessoal. Então, ele é um pouquinho mais raro. Mas, olha, rapaziada, fica até o final desse vídeo que eu vou ensinar para vocês pegarem todos os crânios muito fácil, beleza? Com uma super dica que eu estou guardando para o final, então fica até o final. Então, a dica para pegar esse crânio é vá em lugar que tenha muito baú, tipo, muito mesmo, beleza? Porque são lugares, né, que precisam, né, ter essa questão de baú, questão de caixa de seringa, questão de bolsas, que vai te ajudar muito. E essa é a questão do crânio, pessoal. Então, você precisa lutear bastante, beleza? Então, agora, bora para o próximo desafio, que esse daqui vocês já entenderam. Então, depois que você completar, né, esse desafio aqui dos zumbis blindados, você vai ganhar esse chaveirinho aqui para você poder usar em qualquer arma. Lembrando, pessoal, depois que esse evento acabar, todos esses itens aqui que vocês estão ganhando não vão voltar para o Warzone, beleza? Então, pega, garanta esses itens, porque sua conta vai ficar rara. E são uma skin coisas que provavelmente nunca mais vão voltar no jogo e são extremamente raros que vão ficar, né? Bom, o próximo desafio é dos cachorros, rapaziada. Aqui você tem que coletar, né, 300 crânios de cachorro, mano. Esse daqui é um pouco mais complicado, porque os crânios de cachorro são um pouquinho mais raros de vir nos baús. Agora, sobre o crânio de cachorro, né, esse daqui que você vai ver na tela agora, beleza? Esse crânio aí, ele é, para mim, o crânio mais raro, né, de todos, né? Eu tive muita dificuldade de encontrar esses crânios durante as minhas partidas. Eu não sei porquê, mas esse crânio, ele não é um crânio muito fácil de ser achado. Ele é bem dificilzinho, então se você, né, quer realmente focar em pegar esse crânio, você precisa realmente, né, pegar muito baú, porque ele não é tão fácil assim, beleza? Então, mano, bom, como eu falei, né, tem super dicas no final, então fica até o final para vocês entenderem. Mas, lembrando, para mim, o crânio de cachorro foi o mais difícil, beleza? Então, bora continuar. E depois que você completar, você ganha esse cartão de visita, um Kalinkard. Infelizmente, não é um item tão legal, né, na minha opinião, o Kalinkard é bem painha, né, o chaveiro é bem melhor. Então, mas é um item mais exclusivo para sua conta, então não podemos reclamar, beleza? E agora, o último, o tão polêmico, mímico. Rapaziada, esse desafio deu o que falar, rapaziada. Porque esse desafio veio bugado, né, veio, aconteceu muitos bugs no Airzone, muita gente desistiu de fazer esse desafio, mas tem como sim, porque agora eles arrumaram, né, ou só voltaram atrás, né, por causa de reclamação. Mas eu vou explicar isso logo, logo para vocês. Mas o desafio é pegar nada mais, nada menos que 200 crânios de mímico, rapaziada. E agora eu vou falar para vocês, eu peguei 49 numa partida só, somente numa partida, e eu só não peguei mais porque eu quittei da partida para gravar o vídeo para vocês. Então, bora lá que eu vou explicar para vocês como faz esse desafio. E, pô, se você está acompanhando essas dicas até agora e ainda não deixou o like, mano, deixa o like, se inscreve no canal que tem muito mais dica top para o final do vídeo. Então acompanha do começo até o fim e vê se o YouTube não tirou sua descrição. Às vezes ele é meio chato e se você está gostando desse vídeo, comenta like aí. Tamo junto e bora continuar. E agora, o polêmico crânio de mímico. Rapaziada, esse crânio estava dando o que falar. Porque é o seguinte, pessoal, estava bugado esse desafio, né, falaram que tinha liberado e o crânio de mímico não estava sendo dropado, né. Muita gente estava com teoria que precisava completar os dois primeiros para desbloquear esse crânio aí, né, para você poder desbloquear ele nos itens, nos baús. Mas não é bem assim que funciona, rapaziada. Né, ele estava bugado. Ou voltaram atrás, né, porque eles liberaram desafios, só estava dando para fazer no multiplayer. Muita gente achou que foi uma jogada de marketing para a galera, para eles anderem no multiplayer, né, mas foi meio que de má fé pela questão que eles deixaram, falaram que o desafio ia ser gratuito, dava para cumprir no arzone e chegou o último só dando no multiplayer, né. Meio suspeito isso, né, mas aconteceu muitos bugs no arzone recentemente, então até que dá uma passada de pano, beleza? Mas agora, né, então, como eu falei, para mim ele não é o crânio mais raro, né, na verdade para mim ele está dropando até que bastante, né, está igualado ou até superior ao do zumbi blindado, né. E é o seguinte, pessoal, agora eu vou passar para vocês uma super dica, né, algumas super dicas, na verdade, que você tem que levar em consideração para desbloquear essas coisinhas até se duvidar em uma única partida. Rapaziada, é o seguinte, primeira coisa de tudo, né, que é meio que se você quiser pegar rápido, é meio que obrigatório, jogue com seu amigo, mano, sim, joga com amigos, porque é o seguinte, pessoal, se você entrar numa partida, o crânio que seu amigo pegar luteando o baú dele vai contar para você e para ele, beleza? Então vai contar para ambos, então é muito mais fácil duas pessoas luteando em lugares diferentes, né, vocês vão conseguir muito mais fácil os crânios, beleza? Então se você quer pegar crânio rápido, jogue com time. Mas, Pog, eu não tenho time, eu não tenho amigo para jogar, não se preocupa, mano. Aqui no link da descrição tem o servidor Discord do canal, é só você entrar lá, clicar na aba se registra e clicar no emoji da sua plataforma. Lá você vai achar amizades, né, para fazer esses desafios que muita gente está fazendo lá, comunidade super gente boa. E lembrando que membros aqui do canal tem, né, vantagens lá no Discord, como chats e bate-papos exclusivos comigo, spoiler de vídeos e muito mais. Então se você quiser se tornar membro, é bem baratinho por mês, né, tem o botão Seja Membro e o link na descrição. Também quem quiser ajudar o canal tem o Pix aqui embaixo, o Live Pix e também o Valeu Demais nos comentários. Ajuda demais meu trabalho e bora continuar porque ainda tem mais dicas, rapaziada. É o seguinte, né, agora a próxima dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, né, tem mais duas super dicas e a última é mais aliança. É o seguinte, mano, né, qual modo você deve fazer, tá? Porque meio que ficou tipo essa questão, cara, qual modo eu faço? Porque muita gente não sabe, tá ligado? Muita gente, ah, eu vou fazer no Resurgência porque eu mais jogo, mas não é o melhor. O melhor de todos os modos disparado é o Saki, rapaziada. O Saki, ele é um mapa grande, tem muito baú, não são todos os players que vão lá para lutear, então você vai ter muita gente brigando do outro lado do mapa, beleza? Então o Saki é o melhor. Mas o problema é que o Saki de vez em quando ele fica saindo, tá? Então se você está vendo esse vídeo agora e o Saki não está disponível, o que você joga, mano? Porque o Lockdown não é viável, tá? O Resurgência também não, tá? Por mais que o Resurgência seja mapa pequeno e o baú volte, não é viável, tá? Desculpa, mas não é. Então qual que é o viável? O Battle Royale. Rapaziada, o Battle Royale é a mesma coisa que, né, o mesmo mapa que o Saki, então ele é, querendo ou não, até que mais fácil de você conseguir fazer, né, esse desafio. Então o que que acontece, pessoal? Por que que eu falo sobre o Battle Royale? Porque ele é um mapa grande e mapa grande tem muito baú, beleza? E se você jogar em squad, né, que nem eu falei com a dica anterior, provavelmente você vai cair numa área, né, que se um outro squad ver, provavelmente givam, talvez não briguem, e você pode jogar numa área de loot muito grande por essa questão. Então, que nem eu falei, jogue com amigos. E agora a última dica, rapaziada, o drop. E, rapaziada, eu vou apresentar pra vocês, pra mim, o melhor drop, né, que você pode concluir esse desafio muito fácil. E o drop é esse, Distrito Pontuário. Rapaziada, esse drop é maravilhoso. Porque, eu vou explicar pra vocês, né, esses prédios, né, são muitos prédios, tá? E cada, é, tipo assim, você tem os andares dele, né, quando você acha uma porta, tem dos dois lados. E os dois lados tem banheiros, né, e o que que acontece? Você tem pelo menos dois baús por cada andar, mas as seringas e algumas bolsas que ficam espalhadas, baú que fica pelo lado de fora. E depois que você desce lá embaixo, você ainda tem mais o dobro disso, né, que são mais baús, são mais caixas de seringa. Mano, esse é o melhor drop possível, mano. Você vai entrar aí, você vai achar crânio, você vai achar bolsa, você vai achar banheiro, você vai achar muita coisa. Pra mim, é o melhor drop de todos. E se você entrar com o seu squad, né, um e de cada lado, mano, você vai conseguir muito, muito mesmo. Pra vocês terem uma ideia, né, eu joguei essa partida aqui, que nem eu falei, eu já, eu não tava, eu tava zerado do Mímico, tá? E essa gravação aqui, ó, que eu fiz pra vocês, tem exatamente aqui o timing de 9 minutos. Em 9 minutos, eu já estava com, ó, 112 crânios. E olha que eu fui ainda brigar. Eu fui, tipo assim, tentar me achar o bom, eu acabei levando uma tramitada aí, e eu fui de base e finalizei a gravação pra vir postar pra vocês. Então, em praticamente 9 minutos, né, que eu ainda fiquei me distraindo, brigando com alguns caras, eu peguei mais de 100 crânios. Então, a partida do saque dura muito tempo, se você entrar com o seu time, com certeza, se vocês lutearem certinho, vocês vão conseguir desbloquear a skin em uma única partida. E depois de tudo isso, você ganha essa munição amaldiçoada que, pra ser bem sincero, eu não sei pra que serve. Então, deixa nos comentários se alguém sabe por que serve essa recompensa aqui de munição amaldiçoada. Mas, beleza, rapaziada. E depois que você completa esses três desafios, porque esse daqui não conta, tá? Isso é só pros itens aqui, né? Você vai ganhar a skin do carteiro. Rapaziada, é certeiro, eu tô ligado, é o Swag, é o carteiro, é certeiro. Mas a gente chama ele de carteiro de um jeito, né, carinhoso. Então, mano, se você viu esse vídeo até aqui, comenta carteiro, né, pra mim saber que você assistiu esse vídeo do começo ao fim. Deixa o like, se inscreve no canal, se eu te ajudei. Playlist de Warzone 2 Dicas aqui no card, onde você vai encontrar quase 80 vídeos de Warzone 2 Dicas pra você se tornar um pro-player melhor aqui no Warzone. Rapaziada, é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço do Guilherme. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.